Aqui galera, hoje eu vou ensinar uma posição de finalização do estrangulamento, saindo aqui dos 100kg. Estou abraçado aqui, normalmente no meio da luta, o kimono já vai estar meio solto, então já vai ficar mais fácil. O que vamos fazer? Vou pegar essa lapela, estou com a cabeça abraçada aqui, uso a outra mão que está esgrimada aqui, solto e pego essa lapela e jogo com a outra mão. Então, eu ajusto, ajusto aqui, sem ele perceber. Agora eu vou girar meu braço no carro, vou puxar aqui e vai realizar aqui. Só que o que acontece, a maioria das pessoas já conhece essa posição, então eu vou dar uma caminhão para a ponte e peguei aqui. Posse. Fazer para o outro lado. Então, eu estou aqui nos 100kg, abraçadinho, esse kimono já vai estar solto, joguei, vai estar passado aqui, entrega, onde está a braça, a cabeça entrega, a lapela, o mais justo possível. Menos força eu vou fazer. Vou girar, o braço está bem, já estou pegando aqui. Só que se um é meio frouxo e o cara for mais resistente, o outro cara for melhor. Um é bom para a lateral e, ó, puxei. Só pegou, ó. Posse, obrigado.